Diga o número de contato aí. Pode pagar. 96, 68, 18, 19. 96, 68... 18, 19. 18, 19. E atrizado também? Aí, pessoal. Ontem usando essa... Primeira muda, né? Porra muito arrumada aí. E na seca de Avalidão Alfredo. A pedida é dois e entra aí, ó. Muito jeitosa mesmo. Muito jeitosa. Bem feitinha. Mança. Não sei se pode ver. Tá solto aí se ninguém sujar. Mança aí, ó. A pedida é dois e entra aí, ó. O contato tá aí. Entra aí. O contato pode entrar aí. Como é teu nome? É... José. Silvestre? José. José. José aí, pessoal. Olha, pessoal. Tem uma jumentinha palidinha aí, ó. O dono tá aí pra dizer o preço. Dessa jumentinha palidinha aqui na filha de Avalidão. Não sei se pode ver. Tem uma burra muda aí, ó. Hoje a filha tá movimentada, pessoal. Hoje tem bastante animal. Vão aí. Hoje tem animal à vontade hoje em dia, ó. A filha tá bem movimentada hoje aqui, ó. Tem mais que os outros dias eu tenho visto aí, pessoal. E, pessoal, dois mil reais aqui, ó. Dois mil reais é a pedida, mano. E na filha... Ela já é uma filha. A padrinha, ó. Dois mil reais, mano. É a pedida aqui, ó. Tem esse aqui. Tem esse aqui. Também é dois mil também. Não sei se pode ver aí. Dois mil reais, mano. É a pedida aqui dos Avalidão. Veja aqui. Chega na... Eu sei negociar o dono dos animais. Dois mil reais é a pedida. Avalidão arrumadinho, jeitoso aí, ó. Avalidão muito jeitosinho, arrumadinho. Avalidão muito jeitosinho, arrumadinho. Quatro mil reais, pessoal. Quatro mil reais, pessoal. É um macho, hein? Quatro mil reais, hein? Isso aí é dois mil. Essa égua aí, ó. É uma égua. Dois mil e entra aí, ó. Dois mil e entra a pedida dessa égua aqui, ó. Dois mil e entra essa éguinha. Isso. Avalidão é a vaga aí, ó. Quatro mil aqui, ó. É a pedida, viu? Olha aí, pessoal. Setecento reais aqui, ó. A pedida desse burrinho aqui, ó. Bande de Angaia. Bande de Angaia. De Carroça. De Carroça. Setecento reais é a pedida, viu, hein? Do burrinho aqui, ó. Bande de Carroça de Angaia. Você trabalha hoje aí, ó. Setecento reais é a pedida, viu, hein? Aí tá o cidadão, ó. Contato aí, oito, um, cinco, seis, oito, sete, dezessete. Danilo de Bizarra dos Cavalos, hein? Tem mais que a vaga aí em casa. Pode chegar pra cá, que tem negócio, viu? Repeta de novo no contato. Oito, um, cinco, seis, oito, sete, dezessete. Entra aí, a vaga aí, pessoal. O burro. Entra o Danilo aí. Pode chegar pra cá. Pode chegar. Danilo tem. Tem comércio. 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 Olha aí, pessoal. Só um minutinho, só um minutinho. Olha aí, pessoal. Dois mil reais e a pedida desse... Esse... É uma égua ou um porto? Uma égua, né? Dois mil reais e a pedida. Uma égua arrumada aqui, ó. Dois mil reais, vamos aí. Veja aí. Dois mil reais e a pedida aqui, ó. Essa égua aqui, ó. Muito dejeitosa mesmo. Arrumada, bem feitinha. E na filha de uma frisa aqui, ó. Tu vai deixar teu contato? Deixa a comida. A beijão. Sabe a beijão? Não. Eu tenho que deixar aí no vídeo. Correndo de estelho aí, ó. Quatro mil reais aí, ó. Correndo de estelho aí, ó. Correndo de estelho aí, ó. Correndo de estelho aí. Cargo uma caixa de papinho, uma barroça. Mil cem bolinha. Ai, porra. Olha aí, olha. Mil cem reais a pedida, bom? Do burro no solo. Aqui é assim, hein? Aqui chama escapado de ourobo. Aí, 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 aí. Veja aí. Indoroboy, bilidolim. Mil cem pedindo do burro. Apaga quatro mil. Tem uma jumentinha, mas não apareceu o dono, pifão? Jumentei a paridinha, não avalia sem ninguém Pra informar o preço A pega hoje tá movimentada, pessoal Hoje tem mais avalho Mas tem muito avalho que não é pra vender, pessoal Muito não é pra vender Eu pergunto aí, não é pra vender Eu também não faço a filmagem pra vocês verem Às vezes o dono é, né Perfeito, avalho de uma feita Toda segunda-feira de manhãzinha, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam aí no canal Dê um like, compartilhe Já tenho a agradecer a cada um de vocês Se assistem os meus vídeos aí Até o próximo vídeo, Deus quiser